Saudações Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre e hoje eu estou aqui sem o meu querido Alanis que está trabalhando neste exato momento, galera, e o seu PC continua no hospital, mas em breve estará de volta se Deus quiser, pois temos que falar hoje de um teaser que o perfil oficial do Far Cry liberou sobre o que deve ser o Far Cry 6 que será mostrado muito em breve, muito provavelmente no Ubisoft Forward que vai rolar neste domingo aí, inclusive a gente deve cobrir o evento em live. E nesse vídeo aqui, cara, eu vou mostrar pra vocês esse teaser que eles liberaram, entendeu, com um personagem aí cujo um ator muito famoso aí que muita gente conhece está dando vida, e isso me deixou deveras empolgado, além de algumas informações adicionais que eu peguei no site comicbook.com que eu vou mostrar pra vocês também, mas antes de continuar, eu gostei de pedir a você que está estimando e deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, cara, então já tive pra poder ficar esperto e vem com a gente, o Alanis não está aqui, mas ele está sempre de olho em vocês, então plataforma roxa aí das nossas lives, grupo no Telegram, sininho com outras notificações, like e se inscrevam no canal, meus amigos, por favor, isso é muito importante, a gente vê que muitas pessoas assistem os nossos vídeos aqui e acabam não se inscrevendo, então por favor, clica no botão de inscrição aí, é muito rápido e vocês nos ajudam demais aqui a crescer no YouTube, beleza? Então vamos lá, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui, pra que vocês possam ver, a gente já está aqui com o teaser preparado pra que vocês possam conferir junto comigo, então vamos lá, vou tocar ele aqui rapidinho. Cigarrinho, cigarinho não, charuto, né, acendendo ali, e olha só, cara, esse rapaz que eu acabei de esquecer o nome dele aqui, meu Deus do céu, eu só sei que ele é o Gus Fring do Breaking Bad, rapaz, aquele personagem ali que fez a gente tremer de medo, cara, sim, ele é um personagem muito frio, muito calculista, entendeu? Um vilão, assim, de respeito que apareceu nesse seriado, que também é muito bom, né, velho? Nossa senhora, quem não assistiu o Breaking Bad ainda, recomendo demais, tá disponível naquela plataforma que não paga nós, mas a gente fala assim mesmo, né, que é a Netflix? Então, quem ainda não viu, cara, corre lá, porque esse ator aqui, ele dá um show de atuação desse vilão que ele interpreta, beleza? Mas não para por aí, meus amigos, eu deixei a notícia do comicbook.com devidamente preparada aqui, antes mesmo desse teaser sair, já tinha rolado essa notícia falando, ó, será o Far Cry 6 um prequel do Far Cry 3? Ou seja, o que seria um prequel, né? É uma história que se passa antes dos acontecimentos que a gente viu lá no Far Cry 3. E um pouco mais abaixo aqui no notícia, ó, é confirmado que o Giancarlo Esposito, que é muito conhecido pelo seu papel de Gus Fring no Breaking Bad, que eu acabei de citar, será o vilão do jogo. Só que eles citam aqui também, cara, com relação a uma arte que foi liberada na PSN aí, vazando o jogo, por assim dizer, porque lá na capa tem o Giancarlo, tem um outro personagem que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, e também tem o nome Far Cry 6 ali, entendeu? E eles comentam nesse trecho que ele não deverá ser o único personagem, minha gente, e se a gente baixar um pouco mais aqui, ó, vocês veem o motivo disso, porque aqui mais acima nós temos o Gus Fring, né, que é o Giancarlo Esposito, e nós temos esse menino também aqui com ele, entendeu? Logo abaixo. Claro que vocês já estão vendo essa arte maravilhosa aqui, fazendo um comparativo com o Vaz, que é o vilão do terceiro game aí, que é simplesmente um dos maiores vilões, assim, cara, que já apareceram na franquia Far Cry. Pra mim é disparado melhor, entendeu? Ninguém conseguiu bater ele até hoje. Aí nessa notícia eles ainda citam aqui, ó, que esse garoto é chamado Diego, que aparentemente será o filho do Giancarlo Esposito, né, no caso o ator que vai interpretar o vilão do game aí, e obviamente esse Diego seria meio que uma versão criança do Vaz. Mas aí as pessoas podem começar a se perguntar, mas poxa, ele é uma criança, o nome dele é Diego, não tem nada a ver com Vaz e tudo mais. O que eles apontaram aqui, ó, até mesmo via esse usuário aqui, ó, Joe Scrabbles, que eles colocam aqui citando, ó, se vocês quiserem até acessar o link aqui da notícia pra vocês conferirem depois, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Ele apontou um detalhe muito importante aqui, ó, mostrando essa cicatriz na sobrancelha do garoto, que se assemelha muito à cicatriz que o Vaz tem também, entendeu? No Far Cry 3 ali. Eles até citam aqui que no Far Cry 3, durante a jogatina, não é possível reparar muito essa questão da cicatriz na sobrancelha, entendeu? Eu realmente não lembro, eu teria que rejogar ali pra poder ver e tudo mais, ver uns vídeos talvez do jogo. Mas naqueles live actions que eles fizeram lá, com o Vaz protagonizando, que inclusive é muito bom, cara, se vocês não viram isso também, procurem. Que é o ator Michael Mandel, como eles citam aqui, ó, que dá vida ao personagem, que inclusive é um ator muito espetacular. E ainda neste ano, ele deu uma declaração mais ou menos em abril ali, que ele poderia, muito entre aspas aí, voltar a interpretar o personagem, talvez no Far Cry 6. Olha aí, ó, agora a gente tem esse menininho aparecendo aqui. Quem sabe a gente não vai ver esse garoto crescendo nesse meio de violência e tudo mais, acompanhando tudo que o seu pai faz. Que com certeza ele vai ser um ditador, que nós jogadores teremos que enfrentar e tudo. E a gente vê esse crescimento do personagem, até ele se tornar um adulto mesmo. Aí ele troca o seu nome pra Vaz, por algum motivo, entendeu? Pra de repente se desprender do seu passado. Tem várias coisas que a gente pode imaginar com relação a isso daqui. E é legal, cara, que eles trazem uma declaração aqui do Michael Mandel, que deu vida ao Vaz no Far Cry 3, entendeu? Onde ele comenta que o Vaz é como seu espírito animal, entendeu? Ele falou que ele tendo co-criado esse personagem, como ele cita nessa primeira frase aqui, é uma coisa que é muito querida pra ele, entendeu? E ele até comenta nesse trecho mais abaixo que ele ainda é reconhecido como Vaz. E que ele ainda sente o amor que as pessoas têm pelo personagem. Mesmo o bicho sendo maluco do jeito que ele é, ele acabou conquistando muitas pessoas, entendeu? Quem aí não se lembra daquela icônica frase, cara, que ele pergunta pro protagonista, no caso a gente, né? Do you know the definition of insanity? Você sabe a definição da insanidade? Cara, aquele negócio ali marcou tanto, mas tanto, que Far Cry 3 é considerado sim o melhor jogo da franquia, cara. Eu tô muito empolgado pra poder ver mais. No Ubisoft Forward, neste domingo, dia 12, que irá acontecer por volta das 4 horas da tarde ali, eles devem revelar o jogo finalmente aí, mostrar provavelmente um gameplay, um trailer de anúncio, alguma coisa relacionada à história também, entendeu? Fazer um pacotão completo ali, além de outros jogos que a gente deve ver também. O Assassin's Creed Valhalla, que deve aparecer com o gameplay. Já tiveram vazamentos a respeito disso daí. E também o Watch Dogs Legion, que é outra promessa da Ubisoft aí, de um jogo que deve ser muito louco, que eu tô muito interessado em saber também qual é a dele. Mas e aí, meus amigos, o que vocês pensam sobre isso daí? Vocês acham que realmente esse garoto é um Vaz criança? E nós teremos aí o desenvolvimento desse personagem ao lado também do seu pai, né? Que vai ser interpretado aí pelo fabuloso ator Giancarlo Esposito, que, novamente, quem não assistiu Breaking Bad, cara, corre lá pra você assistir e vejam só o nível de atuação desse cara no seriado. É muito louco e eu tô muito interessado em saber como é que vai ser o vilão dele, entendeu? Só de lembrar já dá até um free na espinha, cara. Muito bom. Deixem aqui embaixo nos comentários também as suas expectativas sobre o UbiForward, que vai acontecer nesse domingo. E, lembrando, nós devemos cobrir o evento aí, provavelmente, em live lá na plataforma roxa, entendeu? Então, acesse o link que tá aqui embaixo no comentário fixado. Acesse aí e clica lá no coraçãozinho pra seguir e não perder nada, porque vai ser muito louco. E nós teremos conteúdos aqui no canal também, beleza, meus amigos? A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu dois molhado, palpinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos sem o Alanios. E fomos sem o Alanios.